A Juliana, ela é uma pessoa que assim, ela realmente é uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma vontade de viver. O Sandro, ele é um cara bem bacana, parceiraço, a gente se dá muito bem, ele tem as mesmas chatices que eu, então acho que por isso que a gente se dá tão bem. Uma pessoa que alegra também a vida e as pessoas, contagia as pessoas que estão ao lado também. E paparica bastante, então isso é bom. Tem as suas chatices, mas... Muito sincera também, honesta, trabalha, super batalha pra caramba, sou batalhadora também, lutou bastante pra conseguir as coisas também na vida. Então, uma pessoa que no meu ponto de vista só tem a agregar também. E uma pessoa que preza muito pela família também, uma coisa que eu também dou um valor especial. O companheiro, acho que a principal qualidade é o companheirismo dele. A gente, assim, vejo que eu posso contar com ele sempre. É o amor da minha vida e é uma pessoa que eu quero que esteja comigo também daqui pra frente. Bom, é a pessoa que eu escolhi pra passar e espero que muitos anos juntos, espero que a gente seja muito feliz. Bom, eu queria também agradecer a presença de todos que vieram também à nossa festa de casamento, né? Falar que foi produzida com todo amor e carinho pra receber pessoas especiais, assim como todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos, a todos que nos ajudaram a fazer a festa, que foi feita com muito carinho, pra todos aproveitarem bastante. Espero que as famílias curtam muito, a minha família, a família do Sandro, aos nossos amigos que estão também presentes. E um beijo a todos.